Signo de Libra, meus amores do clã de Libra, você que tem só a Lua, a Ascendente ou Vênus, seja muito bem-vindo a essa leitura. Essa leitura é para você e para você também que está aqui porque a pessoa especial do seu coração é deste signo. Essa leitura pode ressoar com você diretamente ou até mesmo no formato espelho, refletindo as energias da pessoa especial do seu coração. Meus amores, eu quero dizer para vocês que por ser uma leitura coletiva, eu peço que vocês tenham discernimento ao assimilarem os trechos dessa leitura, aquilo que é para vocês, entregando de volta para o universo aquilo que não te pertence. E está tudo bem, meus amores, vamos começar agora com a nossa leitura desse momento. Veremos o presente, coração e futuro de Libra. para esse momento invocamos aos nossos guias espirituais aqui presentes, mestres sanadores, anjos de luz. Em nome do Pai, da Mãe da Fonte Divina, a espiritualidade pode ficar à vontade para entregar a sua mensagem para o clã de Libra com gratidão e luz. gratidão por você estar aqui. Quero agradecer aos nossos guias espirituais aqui presentes. Quero agradecer às minhas ancestrais, mentoras desencarnadas, que irradiam luz sobre as nossas leituras. quero agradecer aos anjos, arcanjos, aos mestres de luz. Em nome do Pai, da Mãe da Fonte Divina, começou Libra, que a minha estrela esteja com a sua estrela e que eu possa te auxiliar nessa jornada. vamos para essa viagem. Apertem os cintos. Falando sobre destino, eu tenho a energia do sete de paus. Gratidão. A energia do oito de paus. Sete de paus, aquisição de bens e patrimônios aqui, tá? Eu vou mais a fundo nas energias, mas eu já estou dando um spoiler para vocês. aquisição de bens e patrimônios, algo que acontece muito rápido. O sete de paus trouxe a energia da velocidade. Oito de paus é o arquétipo da velocidade da ação, tá? Nove de espadas. Alguém por detrás do véu de olho e Libra. Ai, meu Deus. Eu tenho a energia do seis de espadas. O arcano maior do carro. Eu vejo mudanças aqui. Eu tenho a energia do quatro de espadas, trazendo junto com ele, as de ouros, o final de uma estagnação no campo material aqui, financeiro. Uma porta que estava fechada que se abre aqui. Rainha de ouros. Gratidão e luz. Ótima energia, hein? Príncipe de copas. Gente, rainha de ouros e príncipe de copas aqui. A mescla está boa, tá? A mescla está boa. Rei de espadas. Não deixou por menos. Rei de espadas veio aqui para disputar a rainha de ouros com o príncipe de copas. Eu tenho a energia do arcano maior do julgamento, livramento, libertação. Amém. Eu tenho o arcano maior da da justiça. Gratidão e luz. Príncipe de espadas, o mensageiro. Ele está bravo, o mensageiro, hein? A energia do cinco de paus. O mensageiro aqui está bravo. Vou ver o que eles querem dizer com isso. Começando, meus amores, eu tenho aqui o arcano maior do carro numerologia sete, sorte para aqueles que querem mudança. Mudança mesmo. Mudança de trabalho, mudança de residência, estado, cidade, país, continente, por aí vai, tá? Mudança no seu campo das oportunidades. Aqui eu tenho a mudança, assim, de uma forma, de um aspecto bem geral da coisa para vocês, tá? O arcano maior do julgamento aqui está falando sobre libertação, liberdade e libertação. Como o arcano maior do julgamento, ele está irradiando energia sobre a nossa rainha de ouros, eu tenho aqui nesse livramento aqui, eu tenho liberdade e libertação financeira. Aqueles que estão financeiramente ou emocionalmente atrelados a uma pessoa, independência e liberdade aqui. Aqui vai ser colocada a prova, Libra, se você realmente está aqui nesse campo, nesse jogo aqui, porque você depende dessa pessoa de alguma forma emocional ou financeira, ou os dois, ou porque realmente você quer estar na posição que você quer, porque a rainha de ouros, ela é a única rainha no tarô que faz o que quer. Ela faz o que ela quer. Ela é ótima negociante. Ela é excelente na arte de manipular. Excelente, tá? Para vocês terem ideia, ela chega numa festa, rei de ouros, ele sai do trono principal, que o rei tem o trono dele, que fica no centro, né? Aquele trono principal, e ele vai para o trono ao lado, que seria da rainha, para dar lugar para ela no trono do rei, tá? Para vocês terem uma ideia de como ela tem persuasão, tá? E aí aqui, aqui ela está onde ela quer estar. Essa energia pode ser de Libra, pode ser da pessoa especial do seu coração, mas aqui é o seguinte, recursos para a sua independência não vão te faltar, Libra. E é aí aonde o amor será colocado à prova. E é isso que eu vejo. Para aqueles que estão nessa energia. Também tem o arcano maior do julgamento, a tomada de uma decisão importante na vida de vocês, um momento decisivo, porque o arcano maior do julgamento, ele está regendo as energias do rei de espadas, de todas o rei de espadas é o juiz do tarô. De todos os reis do tarô, quem é o juiz é o rei de espadas. O reino de espadas, ele funciona, amores, vou explicar para vocês, como se fosse o fórum, tá? Como se fosse o tribunal de todas as cortes, de todos os reis. Então, rei de ouros, rei de paus, rei de copas, todos os julgamentos que tem que haver nesses reinos vão tudo para o reino de espadas, que é o reino da justiça, tá? Então, quando tem um julgamento, eles chamam o rei de espadas para tomar a decisão. Essa energia pode ser Libra, na energia do rei de espadas. Incluso ele é o rei que rege o signo de Libra. Incluso também o arcano maior da justiça é o arcano de Libra. Então, aqui eu tenho uma energia de Libra com a verdade e com a justiça do seu lado. Você realmente jogando com as cartas da verdade e da justiça. Isso está muito claro no tarô. Eu vejo Libra honesto, verdadeiro, sincero. E eu vejo aqui que Libra se manteve leal e verdadeiro e íntegro. Até quando a outra parte não era tanto quanto você. Então, você, mesmo que a outra parte tenha deslizado, você se manteve ali fiel. Você se manteve na sua linha. O rei de espadas, gente, esse homem aqui, ele não olha para o lado. Esse homem não olha para o lado. Ele não vacila, não escorrega. Ele é o rei de espadas, por isso que ele é o juiz, por isso que ele pode julgar. Pensa a perfeição. Pensa. Ah, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, tá certo. O rei de espadas, ele tem lá um ladinho e tudo mais, mas é um ladinho tão pequenininho. Na maioria das vezes, ele é 99,9% perfeito. Ele tem aquele 0,1% de, né, aonde ele é ácido, aonde ele é frio, aonde ele é calculista, aonde falta nele generosidade, falta nele calor, coração, aquela coisa, né, amável. Ele não é um rei amável, mas é justo e verdadeiro. Então, eu vejo vocês, Libra, talvez não estejam em um momento tão amável, tá? Tão, assim, inebriantemente amável. Mas estão justos, estão verdadeiros, estão andando no certo, estão fazendo a coisa correta, estão seguindo a cartilha e o negócio aqui dá bom, tá? Dá bom. Existe uma mensagem chegando até vocês, Libra? Que essa mensagem, ela ressoa realmente desagradável e eu não vou esconder isso de vocês, até porque vocês são meus irmãos de clã e eu não tenho porquê esconder de ninguém, muito menos de vocês ainda, até porque essa leitura também pode servir pra mim, né? A energia do cinco de paus está acompanhando o príncipe de espadas. O príncipe de espadas, ele é o mensageiro, ele é aquele que leva uma mensagem. Então, supondo que aqui tivesse uma carta do reino de copas, ele estaria levando uma mensagem emocional. Supondo que aqui fosse uma carta de ouros, ele estaria trazendo uma mensagem no campo financeiro. Mas ele está trazendo uma mensagem no cinco de paus, a carta da ira. Então, aqui, meus amores, eu vejo a chegada de uma mensagem, de uma notícia, o comunicado de alguém, você se deparando com uma verdade, é uma verdade, porque o príncipe de espadas é do reino da verdade e da justiça, o mesmo reino do rei de espadas, tá? Mostrando pra vocês as claras do jogo aqui. Então, é uma verdade, apesar de ser uma verdade, ela chega a um primeiro momento, o impacto sobre Libra é o impacto de ira. Pode ser também que Libra seja o causador disso. Então, alguém vai lá e fala pra pessoa especial de Libra, olha, aconteceu outra coisa, a pessoa se ira contra Libra. Pode haver essa energia, no formato espelho. Mas, diretamente pra vocês, é uma mensagem chegando até vocês, que a um primeiro momento, provoca fúria, ira ou raiva, porém abre caminhos. Liberta. O arcano maior do julgamento fala sobre liberdade e libertação. Aqui é uma sentença, Libra não escapa aqui. Essa notícia, esse comunicado, essa revelação, ela chega pra você, realmente pra que você abra os olhos. Realmente pra que você tome um posicionamento. O príncipe de espadas, ele carrega com ele a espada, a posição. O que é a espada? A espada é a posição, é o alinhamento. Ele entra em um jogo pra trazer alinhamento. Então, a um primeiro momento, o impacto parece até ser nocivo. Eu vejo Libra meio que tomando no veneno a coisa, que a gente é libriano, tem fama de bonzinho, mas bem vocês sabem como é libriano no veneno. Bem eu sei também como é uma libriana no veneno. Ai, ai. Ai, ai. Olha, gente. Eu não sei se é porque é a minha forma de pensar mesmo, tá? Se for, vocês podem colocar a opinião de vocês, o espaço aqui ali pra vocês colocarem a opinião de vocês. Mas Libra no veneno pode ser mais nocivo que escorpião. E olha que escorpião é escorpião. Então, aqui, Libra no veneno. Os mentores já avisam isso pra quê? Pra que você tenha autocontrole. Pra que você tenha poder de decisão. Pra que você não entregue isso daqui na mão de outra pessoa. Você saiba filtrar essa energia. porque ninguém deve ter o controle sobre o seu humor, sobre o seu bem-estar, sobre o seu dia. Ninguém pode mandar como vai ser seu dia. É você que determina. Então, apesar de chegar essa mensagem, essa revelação ou notícia que vai dar aqui uma uma tensão pra Libra. Eu vou falar que isso é bom. Isso é bom, Libra. Isso é bom porque vai tirar vocês da estagnação aqui. Eu tenho gente levantando aqui na força do ódio. Pronto, falei. É isso. Sabe a força do ódio? É maravilhosa. Vocês acham o quê? Que força do ódio é ruim? Não. É perfeita. Perfeita. Se você estiver no fundo do posto te der a força do ódio, você vai sair do fundo do poço. Força do ódio. É a única força que te tira do fundo do poço. É a hora que você pega a coisa na marra, no pulso. Pega aqui, ó, o leão, a unha. Essa força. Então, essa notícia chega como um mecanismo de ação pra que você possa tomar uma decisão, sim. E é fundamental, importante na sua vida, porque aqui abre o caminho dos anos dourados de vida. Ai de ouros. Ai de ouros é o início dourado. Ais, início, ouros, dourados. Seus anos dourados de vida. Seu ai de ouros. Ai, isso aqui não tem idade não, tá? A espiritualidade não tem idade, a espiritualidade não tem gênero. Se você sente que ressoa com você, independente de quem você seja e como você seja, essa mensagem é pra você. Tá bom, amores? Seis de espadas. Seis de espadas. Seis de espadas aqui é uma energia que tá embaixo do julgamento. Então, dependendo de como você vai receber o impacto dessa notícia, Libra, pode ser que você vá parar lá no mar da noite escura da alma. Mar de espadas. Noite escura da alma. Seis de espadas aqui é a noite escura da alma, tá? a travessia, ó. Mar de espadas. Ela atravessando sozinha, remando nesse mar de espadas. Então, aqui depende também. É uma energia que está sobre julgamento. E esse julgamento quem faz é Libra. Se você permitir que os impactos disso abatam você, o seu emocional, o seu psicoemocional, você vai ali e dá uma navegada rápida pela noite escura da alma. Agora, se você, já sabendo que isso vai acontecer, já sabendo que você não deve dar o controle nas mãos de outras pessoas, você receber esse impacto, amortecer, filtrar e organizar, você cresce aqui na força do ódio, é implacável. É implacável pra você. Tá? Crescimento implacável. Agora, vantagem aqui. A vantagem é que a rainha de ouros, ela entra no seu campo financeiro abrindo teus caminhos. E a rainha de ouros, ela entra abrindo teus caminhos de forma muito rápida. Eu tenho o arquétipo da velocidade e tenho o arquétipo do set de paus, que é o acúmulo patrimonial, aquisição de bens. Bens relevantes pra você. Bens grandes, sólidos. Tá? Pode ser você comprando ouro, pode ser você adquirindo carro, moto, pode ser você comprando uma casa, pode ser você adquirindo aqui, fazendo investimento financeiro, recebendo retorno de investimento financeiro, movimento aqui, forte no seu campo material, principalmente naquilo que diz respeito ao seu patrimônio, ao seu acúmulo. Tá vendo? Eu tenho um acúmulo de bens aqui. Sete de paus, ó. O dragão aqui com o acúmulo, o tesouro todo aqui, ó. O acúmulo de bens, tá? Energia boa, relevante, importante pra vocês. Algo que acontece muito rápido, porque a rainha de ouros está abrindo esses caminhos. Esses caminhos, pra muitos de vocês, estão correlacionados a uma mudança. Eu tenho aqui o arcano da mudança, o arcano maior do carro. Outros de vocês, essa transformação, essa entrada da rainha de ouros na vida de vocês, tem a ver também com transformação, tá? Essa transformação que você vai passar depois desse período, depois dessa notícia é importante, que chega como um divisor de águas na sua vida, Libra. Ai, ai. O príncipe de copas é alguém que ama você, mas ama mesmo, tá? Aqui ele não brinca. Aqui, príncipe de copas, ele não brinca no amor. Ele vem justamente montado aqui no cavalo marinho. Cavalo marinho, meus amores, ele é o único animal na natureza que carrega os ovos pela fêmea. E aí, aqui, nesse tarot, ele representa o amor de abnegação, o amor de doação, o amor de entrega, tá? O amor de compartilhamento de fardos, de compartilhamento de alegrias, de emoções. Ele entra de cabeça no amor, ele é príncipe do reino do amor. Então, vocês imaginam assim, além de ser regado de romantismo, ele é uma pessoa que traz com ele o cálice puro, verdadeiro, sincero e honesto. É uma pessoa que entra na verdade aqui. Ele é um lindo ursamá, de verdade, tá? E não é porque eu estou falando do príncipe que não pode ser uma princesa de copas aqui, tá bom, amores? Tanto faz. A espiritualidade não tem gênero. Aqui é um arquétipo que mostra a chegada de um amor na sua vida, independente do gênero. Esse amor, ele entra com tudo. Ele entra com verdade. Esse amor, ele entra cristalino. Ele entra transparente, verdadeiro, translúcido, honesto, cúmplice. São características muito positivas desse arquétipo. Lado negativo desse arquétipo, ele é muito emotivo. Tem um lado um pouco melodramático. Tem um lado um pouco pegajoso. Mas essa pessoa ama. Ama de verdade. E tá por detrás do véu aqui. Tem algo aqui que impede essa pessoa de se revelar pra você, tá? Eu vejo aqui uma pessoa intimidada. Eu vejo aqui uma pessoa que está intimidada. Ela quer se abrir. Ela quer se comunicar. É auditivo, que eu vou falar agora. Eu ouvi. Já tentou se comunicar várias vezes. Já respirou fundo pra te falar. Ou pra te escrever. E apagou a mensagem, tá? Porque a comunicação aqui, hoje em dia, não tá só no verbal. A gente tem ali a questão das mensagens também. Então, ou essa pessoa tomou ar pra te falar e não conseguiu verbalizar. Várias vezes, incluso. Ou essa pessoa, ela escreveu alguma coisa, uma declaração pra você e apagou, escreveu e apagou, escreveu e apagou. Essa pessoa se sente intimidada. Pra alguns de vocês, essa pessoa se sente intimidada porque nota a presença de outras pessoas na sua vida. Pra outros de vocês, ela se sente intimidada porque imagina que existam outras pessoas na sua vida. Tá muito conectado ao fato do julgamento de outras pessoas, tá? Porque, assim, o príncipe de Copas, ele tá aqui com a rainha de Ouros e eles tão muito lado a lado aqui, tá? Tão totalmente lado a lado aqui. A questão é que o arcano do julgamento coloca mais gente ali em volta julgando. Então, eu tenho alguma coisa aqui, tá? Em relação ao julgamento, tem aqui uma linha de interpretação. Pode ser que essa pessoa se preocupe com julgamentos alheios porque existe ali uma posição social. Pode ser que essa pessoa se preocupe com julgamentos porque existe uma diferença de idade ou de classe social. Essas banalidades, né, amores? É isso, tá? Porque o Bel aqui, tá vendo que ele tá por detrás da cortina do Bel? O Bel fala muito sobre aparências, amores. Isso é uma pena, né? Porque esse véu de aparências é uma vaidade tão grande, né? Ou vocês não assumem esse amor por vaidade. Existe até aqui uma interferência de terceiros, mas essa interferência de terceiros tá muito mais como julgamento. Terceiros julgando vocês por estarem juntos ou por ficarem juntos do que outras pessoas conseguindo separar vocês. Quem é casal aqui de Libra, Libra, eu preciso falar isso, tá? Cuidado, amor. Cuidado aqui, porque interferências de terceiros podem levar vocês a se separarem. Tá? O arcano maior da justiça aqui tem terceiros se envolvendo, então aqui pode ser que a opinião, o comportamento, algo mal feito por terceiros vindo pra separar vocês. E se você ama, e se você sente amor da outra pessoa, momento de tomar cuidado, de ter carinho com o seu relacionamento, de olhar quem está em volta, quais são as influências, de não deixar a ira tomar conta, tá? De não tomar uma ação no ímpeto, no momento, no reflexo aqui, né? De forma impulsiva, moderar a ação aqui, não permitir que algo tire o controle de vocês, nem nada, nem nada e nem ninguém pode tirar o controle de vocês aqui, tá, Libra? Por último, eu vou terminar, Libra que está aguardando a decisão da justiça em algum ponto, o arcano maior da justiça está aqui favorável a vocês, tá? O rei de espadas, ele é o juiz e ele julga a favor de vocês, o que favorece também para alguns dos anos dourados. Recebimento aqui de, pode ser liberação aqui de aposentadoria, pode ser liberação de causas indenizatórias, pode ser aqui liberação de heranças, de coisas que estavam embargadas, processos que estavam bloqueados, algo aqui que estava bloqueado na justiça, porque eu tenho a carta da estagnação, tá? Algo aqui que estava bloqueado pela justiça, sendo liberado o ar de ouros, toma essa energia, Libra, e vai, tá? Toma a energia do ar de ouros e vai e segue. Eu também recebo, junto com vocês, amores. Vamos aos signos que estão conectados com Libra para essa leitura. Eu tenho Libra com Libra, Libra com Libra duas vezes, tá? E é Libra com Libra com Libra com Libra e olha, olha, olha. Eu tenho Libra com peixes, pode ser câncer ou escorpião. Eu tenho Libra com aquário e eu sinto, por intuição, Libra com ares, por causa da carta da ira, tá? Então, eu sinto aqui, Libra com ares também. Para esse momento, tá, amores? Pode significar uma conexão com esses signos espiritual, divina, abençoada, ou pode significar uma influência sobre esses signos, uma influência desses signos sobre você. Então, eu aconselho, se te ressoou, tá? De ir lá em um desses signos e buscar uma mensagem, segue a tua intuição, clica no vídeo, vai lá que tem uma mensagem para você. Libra, eu agradeço de alma e de coração em nome dos nossos mentores espirituais. Eu agradeço aos nossos mentores espirituais também, os guias que acompanharam essa leitura até aqui. Meus amores, eu quero me colocar à disposição de vocês para as orações. No final de cada dia, eu tenho um incenso, uma vela e uma oração para acolher vocês com todo o carinho do mundo. É só vocês deixarem aqui nos comentários o nome, a sigla do nome, o pedido de oração. Na rede social, nas redes sociais do Instagram, sou eu mesma que respondo, tá? Instagram, arroba Ana Paula Faria pessoal ou Instagram, arroba Ana Luna Astral, esse segundo Ana com dois N's, tá? também as consultas particulares, como que eu tava me esquecendo, amores, você que se identificou com essa consulta e gostaria de ter uma consulta particular todinha pra você, eu te convido pras consultas particulares no WhatsApp e é muito simples vocês terem acesso a todos os links de todos os serviços. É só você clicar no título desse vídeo, abrirá pra você a descrição, tudo perfeitamente organizado lá pra poder te atender com todo carinho do mundo. Meus amores, um beijo grande no coração de vocês, namastê e a gente se vê na nossa próxima previsão.